olá amigos vamos fazer agora que a demonstração de novos gráficos para o gta trilogia então vai estar aqui com o nome clássico atmosféria atmosfera clássica para os jogos aí utilizando recheide então adicionado aqui recentemente aqui uma versão para gta 3 e vice city bacana muito bom tá um modo gráfico que deixa o gta 3 vice city e sandras do da trilogia com coloração inspirada nos jogos clássicos para combinar com a imersão e estilo do jogo lembra um pouco os gráficos da versão clássica do gta como do ps2 e pc mas sem exageros então tem aqui fotos comparações que você pode ver né as partes aqui que são muito escura que nem os arbustos aqui ó ficam mais visíveis isso é bacana que nem nas árvores aqui que estão muito escuro né algo muito escuro é esse esses gráficos que vem originalmente é ridículo então dá uma melhoradinha tá dá um tom amarelado meio clássico meio antigo assim que é remete assim a época do jogo mesmo ao torno uma um tem um bloom aqui um pouquinho mais pesadinho também a casa não fica tão escurona você consegue ver melhor então não testar é bacaninha né antes e depois ó então fica melhor você enxergar mesmo lutando brilho contraste no máximo o jogo é escuro tem aqui para gta 3 e vice city já fiz o download dos três tá você vai abrir aí no seu pc extrair meu arquivo leão extrai o conteúdo da pasta mod para pasta do seu gta 3 qual pasta qual delas mas eu sei qual que é a pasta aqui ó então tem os arquivos você vai copiar os arquivos vai abrir a pasta isso esse processo é para os três gta vice city sanders tá então vem na pasta game fez binários win64 e pode por aqui mesmo que aqui vai funcionar tá coloca aqui junto com loutinho tá e inicia que o loutinho e vamos ver como é que fica tá ele já carrega tudo automaticamente vamos ver se vai dar tudo certo aqui ó apareceu aí esse carregamento então já está ativado aqui tá se eu apertar o outro a tecla insert eu acabei de desativar a tecla insert e ns ativei tá vendo já muda o tom tá e a tecla home você pode ver as configurações só tem meia dúzia de configurações ativadas aqui e o modo performance por isso que fica muito leve tá quem manja de fazer configurações de reshade vai entender facilmente aqui tecla home desativa não precisa você for sair nada só se você quiser aprender ou já manjar então vamos iniciar aqui ó vamos continuar aqui só pra gente ver já funcionando na gente eu desativo e ativo aqui durante o jogo só pra vocês verem a diferença então temos aqui ó ativado desativado down desativado e ativado dá um modo aqui é o modo ativado é uma configuração zinha feita bacaninha né desativar ativar tá aí é claro que é tudo adaptado conforme aqui a a versão do jogo né gta 3 é diferente de vice city diferente de sandras cada um tem seu seu sua tonalidade seu estilo de jogo né ele tentou disfarçar para não ficar aquelas coisas preta escurona né durante o jogo né vou desativar o desativado certo e ativado desativado ativado dá um charmes uma mais e você testar as configurações né isso aqui só muda a tonalidade do ambiente não vai colocar reflexos nos veículos em nada tá isso aqui é recheio de não é não é nb séries até um veículo aqui a gente pode pegar desativar ativado também desativado e ativado o jeito que troca essas câmeras que eu acho ridículo inverso não tem um áudio de troco quando você aperta o botão para trocar as câmeras não tem um áudio ó que bacaninha o clima né meio azulado né e fica legal assim um com um recheio é o carro brotando invisível do nada no e fica bacaninha e olha que já é três horas da tarde e com aqui a gente já tem a noção é desativado e ativado até a nuvem se você enxerga melhor tá desativado ó ativou você consegue ver até as nuvens melhor né e com mais detalhes com aquele clarão lá em cima do no céu né e agora não sei o que depois eu vou ver peraí vamos ver agora no gta 3 está funcionando direitinho gta 3 não gta 3 eu acabei de ver no no vice city aqui não vamos ver aqui e já está instalado aqui a versão do vice city eu já deixei instalado né e aí ele vai carregar automaticamente o carregou e tá ativado tá mesmo esquema todos os comandos são os mesmos para os três ó em certe desativa e ativa repare na iluminação ó olha essa iluminação parece que tá muito forte né quase você não vê os desenhos da árvore em volta do logo se eu ativar agora você já enxerga os desenhos das árvores ao fundo tá vendo então vamos iniciar aqui ó e ele me dá um aparelho vou dizer que ele melhora a visibilidade né aqui dentro aqui ó desativar desativado ó e ativado desativado e ativado claramente nas paredes você vê ó aqui desativado você vê escuro o preto muito forte quando ativa você consegue enxergar um pouquinho melhor os detalhes do mármore da parede tá vendo desativado e ativado ó então bem melhor ajuda e muito e não pesa nada mesmo como vocês estão vendo aí vão ver na chuva aqui ó e olha desativado ativado desativado você não enxerga tão bem o detalhe nas árvores ali entre as folhas quando ativa você já consegue ver melhor aí fica um tom bem mais realista que não vai se sítio eu gostei quando você vê o contraste com a árvore né eu gostei ó desativado e ativado até o tom da roupa dele muda ó vai ó eu acho que fica bem mais realista bem mais filme né parecendo um filme né as pocinhas de água fica bem melhor muito melhor não fica aparentando aqueles cantos escuros que tem no cenário eu vou desativar olha a escuridão que é olha isso a escuridão que é aqui dá pra ver bem ó vamos ver se dá pra ver direitinho aqui no meio das folhas ó vou ativar ó né não fica tão escuro ó desativado e ativado você vê claramente que ele clareia esses tom escuro ridículo né muito bom então sei vou deixar o link na na descrição aí solta isso aí essas animações aqui de vice city tá os veículos vão ficar no mesmo esquema vamos ver desativado é muito escuro veículo e ativado clareia quase cadê deixa eu dizer só diminuir aqui ó pra vocês verem olha aí o tom de iluminação isso à noite hein deixa eu ver se eu tenho aqui um servi de dia eu não sei se eu tenho alguns eu acho que é o mesmo pra sair desse modo aqui ó deixa eu colocar de dia aqui pra vocês verem deixa eu ver a hora cinco horas vamos colocar de dia só pra vocês verem acho que vai ficar bem mais bonito ó olha aí tá na chuva né vou desativar e ativar você vê a nitidez né das da das árvores você vê com mais detalhes entre as folhas olha aí olha olha como ficou a tonalidade do jogo agora muito melhor olha isso muito melhor vou desativar fica boneco de plástico que diferença dá né uma simples configuração vou ativar olha aí ó parece que tá mais realista né claro que é bem básico para ficar bem leve mas eu gostei olha o dia ó de dia como ele fica bem iluminado bem mais bonito ó a chuva já vai parar qualquer momento as poças de água a altura daquele carro bugado lá azul não nossa altura da roda parecendo um jipe havia até comentado eu acho que na live que tinha um veículo aqui apareceu um jipe é isso aqui mesmo mal configurado e tem fôlego ele aqui em pra correr tanto assim mas beleza já deu pra ver eu vou desativar olha aí ó como fica estranho né tudo plástico tudo parecendo plástico e ativado fica algo mais filme mas bem suave né velho gostei gostei vai se sítio ficou bonito ficou bonito vamos ver sandras agora sandras sandras aqui ó sandras é o que tá com um tomzinho amarelado esse daqui vai se sítio não reparei tom amarelo não nem no gta 3 tá com tom meio azuladinho esse aqui tá com tom meio que normal tipo neutro o gta 3 tá com vamos dizer tom frio esse aqui tá normal o vice city e o sandras tá com tom mais quente que é mais amarelo já tá funcionando aqui ó já tá funcionando aqui ó um amarelão mas isso é só na tela aqui ó vou desativar ó e ativado ó tá vendo pra combinar com a atmosfera do jogo então eu posso iniciar aqui deixa eu ver 10 horas já vamos iniciar logo na praia volta aí pra mostrar na escuridão pra vocês verem como clareia ó essa casa bugada aqui na praia pelo amor de deus ó vou desativar olha essa escuridão total aqui ó no cd ó isso aqui é o bug dentro da casa ó vou ativar ó como ele dá uma ajudada no clareamento né claro que não faz milagre né mas ó já ajuda ativado desativado ativado ó ele clareia o máximo que puder aqui se clarear muito talvez ele crie uma um bloom muito forte é perigoso ficar muito no contraste ó aqui fora desativado e ativado olha aí o legal também ó um tomzinho clássico de san andreas né o 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